Uma adolescente foi apreendida pela polícia suspeita de tentar matar uma enfermeira com uma faca. Isso aconteceu em Silvânia, na região da Estrada de Ferro, ou seja, essa adolescente tentou matar a enfermeira usando uma faca. Aqui pela internet, o Major César Otávio está comigo aqui e vai trazer mais detalhes sobre essa situação. Major, muito boa tarde. Boa tarde, Olario. Boa tarde a todos que nos assistem. Muito obrigado por nos atender. Major, conta pra gente, como é que começou essa confusão nesse posto de saúde? Olario, essa situação aconteceu a partir do momento que a menor chegou ao posto de saúde solicitando um atendimento. E ela estava bastante nervosa e afirmou que precisava ser atendida rápida. E a senhora enfermeira, de imediato, iniciou colhendo os dados dela, endereço, nome com data de nascimento. E logo após, ela questionou que ela queria ser atendida rápido e se irritou. Infelizmente, ela estava cortando uma faca, e essa faca que está nas imagens. E ela desferiu alguns golpes contra a enfermeira, atingindo o ombro, o braço, o pescoço. E graças a essa luta corporal, ela conseguiu desvencilhar a autora. Agora, Major, essa menina já estava com essa faca, ou seja, ela já tem histórico de crimes? Sim, ela já estava com essa faca na cintura. Infelizmente, a família relata que ela tem um histórico agressivo, que ela já tinha tentado agredir a própria mãe. Infelizmente, existe também uma dependência química. E na data de ontem que aconteceu esse episódio, quando ela foi ao posto de saúde, ela sacou dessa faca e, diante de várias pessoas que estavam na recepção, ela tentou ceipar a vida da enfermeira que estava trabalhando. Agora, ela foi detida, ela foi apreendida, a gente tem que falar presa, né? Ela foi apreendida ainda no posto de saúde ou quando ela deixou o local? Quando aconteceu a luta corporal, ela perdeu, a faca saiu da mão dela, caiu, e nesse momento ela conseguiu fugir e a faca ficou. O pessoal do posto de saúde já iniciou o atendimento com a enfermeira e, através das informações, a Polícia Militar conseguiu localizar a autora, fazer a detenção e apresentar na Polícia Civil. Agora, o senhor trabalha na área de segurança, não é na área de saúde, mas talvez o senhor saiba dessa informação. A enfermeira, ela está mesmo em Silvânia ou foi trazida para outros centros? Eu não sei afirmar se ela foi transferida para outro local, mas no primeiro atendimento ela ficou em Silvânia, a médica já fez o primeiro atendimento, ela estava bem, mas, infelizmente, o pior não aconteceu, a mão de Deus foi sobre a vida dessa senhora, porque ela conseguiu atingir várias vezes a parte superior do ombro e o pescoço dessa enfermeira. Por pouco, ela não foi morta ali na frente de várias pessoas que estavam trabalhando no posto de saúde. Que história, né? Quero agradecer aqui o Major César Otávio, muito obrigado aí pelas informações, trazendo o caso da apreensão dessa menor que tentou matar uma enfermeira num posto de saúde em Silvânia, na região da Estrada de Ferro. Major, muito obrigado, bom trabalho para vocês. Obrigado, nós estamos à disposição. Muito obrigado, absurdo um negócio desse, né?